Oi gente, aqui pra falar pra vocês, hoje é o aniversário de uma pessoa muito importante pra minha vida Da minha irmã Pri, é a Priscila, né? É de 29 anos E assim, ela é uma pessoa muito especial pra mim, gente Ela sempre tá do meu lado, quando eu preciso da ajuda dela, ela tá por perto Quando eu tô por um momento difícil, ela tá por perto Momento alegre, a gente ri junto, a gente chorou junto já Momentos marcantes, a gente já viveu de tudo nessa vida E é a minha melhor amiga, né gente? É a minha irmã, além de irmã, minha melhor amiga, minha parceira, minha companheira E assim, eu amo muito ela E completando mais um ano de vida, é uma honra ter uma pessoa do meu lado Que goste de mim, goste do meu jeito, me entende, eu entendo ela E nós assim, somos insuperáveis, né? E assim, Deus nos uniu assim, de uma forma muito especial O nosso companheirismo é muito grande E a Pri, assim, é minha amiga desde a infância, gente Desde a infância a gente se dá bem Na adolescência a gente se deu bem, gostamos de cantores iguais Agora na vida adulta a gente se deu mais bem ainda Porque a gente vive universos diferentes, mas a gente se completa Mesmo assim, a gente entende uma a outra E a gente se dá bem ainda, mesmo com as diferenças E o amor é isso, né gente? A gente se dar bem com as diferenças, né? E a Pri é muito especial, eu gosto muito dela Então é o aniversário hoje da minha irmã Pri, gente De 29 anos, quem puder aí deixar o parabéns pra ela Deixar uma mensagem aí pra ela Pra quem gosta dela aí nas minhas redes sociais Né? Eu agradeço, né? E parabéns então, Pri, pelo seu dia Que você seja muito feliz, aproveite esse dia Né? Se ame, se valorize Curte as coisas que você gosta Se entregue, que hoje é o dia todinho seu E você vai ser muito feliz nessa nova fase da sua vida E é isso Tchau 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 Tchau